Muito bem, agora nós iremos analisar a tela informativos e guias. Aqui no pacote com.t2tirp.folhapagamento.cliente eu tenho aqui a classe informativos guias. Bom, aqui nessa tela será possível gerar vários informativos. Poderíamos gerar aqui os informativos mensais, os informativos anuais, os informativos eventuais e também algumas guias. Lembrando que aqui nós não utilizamos os componentes do OpenSwing, somente em alguns campos do tipo data que foi utilizado aqui o OpenSwing. Então aqui nós temos um JFormata de TextField e um JComboBox, por exemplo, aqui para a geração da KGED. Vamos visualizar primeiramente a KGED. Então primeiramente o usuário vai informar a competência e informar aqui a alteração autorizado. O que é essa alteração autorizado? Quais são os valores possíveis aqui que nós temos nesse ComboBox? Nada a alterar e alterar dados cadastrais. Ok? Quando o usuário clica aqui no botão Gerar KGED, foi criado aqui um evento para esse botão, tá? Onde vai ser feito o seguinte. Primeiramente eu vou chamar aqui o método commitEdit do formato de TextField competência KGED. Esse comando aqui, ele vai validar os dados que o usuário informou naquele formato de TextField. Caso ocorra algum erro na validação, ele vai gerar uma exceção, tá? Então significa que os dados que o usuário informou ali são inválidos. Aí ele vai emitir aqui uma mensagem para o usuário de que a competência informada é inválida. Caso não tenha nenhum problema nos dados desse formato de TextField, né? Da competência da KGED, nós iremos verificar o seguinte. Se o valor dessa competência for diferente de nulo, eu vou pegar aqui o mês, o ano que o usuário informou neste componente, tá? Vou pegar também o valor do combo box alteração autorizado, ok? Logo depois eu vou chamar aqui o método geraArquivoKGED, tá? Aqui do controller. Quem é esse controller? Bom, nós temos uma classe aqui chamada InformativosGuiasController, tá? Ele que é o controller dessa nossa tela de geração dos informativos e das guias. A action lá no servidor que vai receber as requisições desse controller é o InformativosGuiasAction, ok? Bom, vamos analisar aqui então o código desse método geraArquivoKGED. Esse método ele recebe como parâmetro o mês de competência, o ano de competência e a alteração do autorizado. Então vocês podem perceber que esses são os dados que o usuário informa aqui na tela para a geração do KGED, ok? Bom, antes de você compreender como é que está sendo gerado o KGED, você tem que compreender o que é o KGED. Então você deve vir aqui, eu vou abrir aqui o Firefox, vou pesquisar aqui no Google por KGED. Nós vamos acessar este site aqui, ó, que é o do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? O KGED significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? Então ele foi criado pelo governo federal através da lei 4.923 de 1965 e que instituiu o Registro Permanente de Admissões e Dispensa de Empregados sobre o regime da CLT, ok? Então você deve ler com calma, tá? As informações que se encontram aqui sobre o KGED, aqui no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui você vai encontrar quem que deve declarar. Aqui você vai poder realizar o download também do manual. O layout do arquivo do KGED, tá? Que é esse arquivo aqui que nós iremos gerar. Então é muito importante que você leia essas informações. Aqui você tem informações sobre prazo de entrega, como declarar, como enviar. Você pode fazer download de aplicativos também. Aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, ele disponibiliza aplicativos que geram esse arquivo, mas você não precisa... O usuário não vai precisar usar esse arquivo, né? Já que o sistema vai gerar esse arquivo do KGED, tá? Mas é interessante também que você realize o download desses aplicativos e verifique como que os mesmos funcionam, tá? Aqui tem o extrato, o recibo. Informa aqui sobre alguns problemas no certificado de segurança. Fala sobre multa, estatísticas e também a legislação, tá? Lá no início do vídeo nós havíamos mostrado uma pasta documentação... Aqui dentro da pasta documentação, uma pasta chamada manuais e layouts, tá? Então aqui nós já temos o manual do KGED, tá? Lembrando que esse manual foi realizado, o download aqui no site do MTE. Temos aqui também o layout... Do KGED, tá? Aqui está o layout arquivo KGED 2010-2012, ok? Então é com base nesse layout, tá? Que nós iremos gerar o arquivo do KGED, ok? Lembrando que o framework que nós iremos utilizar aqui no módulo folha de pagamento é o TECGIT. Então nós iremos utilizar o TECGIT para gerar o arquivo do KGED, ok? Então antes de compreender como é que foi desenvolvido, né? Como é que foi gerado o arquivo do KGED, é muito importante que você leia o manual do KGED e as informações que nós mostramos ali no site do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Bom, então qual o procedimento que está sendo realizado aqui para gerar o arquivo do KGED? Primeiramente, eu vou realizar aqui uma requisição para o servidor, tá? A requisição, nessa requisição, eu vou enviar como parâmetro a string colaboradores KGED o mês de competência e o ano de competência, tá? Essas duas informações foram passadas aqui no parâmetro desse método. Aqui no lado do servidor, vocês podem verificar que a action que vai receber as requisições desse controller é o informativos guias actions, tá? Então aqui no pacote com T2TIRP folha pagamento servidor, nós temos aqui a classe... É a classe informativos guias action, ok? Então é essa classe aqui que vai receber as requisições ali desse controller, ok? Aqui no método execute command, que é o método padrão aqui das classes que implementam a classe action nós iremos definir qual método será executado, tá? No caso aqui, nós estamos passando como parâmetro o colaboradores KGED, ok? Então quando o sistema realiza essa requisição aqui lá para o servidor, aqui nesta classe informativos guias action primeiramente no método execute command, foi buscado a ação que é o parâmetro 0 aqui desse array de objetos, né? E o parâmetro que nós estamos enviando é o colaboradores KGED, tá? E o que que vai ser retornado aqui? Vai ser executado aqui o método carregaDadosKGED, onde nós vamos informar como parâmetro o mês e o ano de competência, tá? Que é os parâmetros 1 e 2 desse array de objetos aqui, tá? Ao executar esse método carregaDadosKGED, o que que o sistema vai executar aqui? Primeiramente abre-se uma seção com o banco de dados, tá? Eu criei aqui, aliás, eu estou diminuindo 1 do mês que foi informado aqui nesse parâmetro, tá? Por que isso? Porque aqui na classe calendar, o mês, ele é representado pelos valores de 0 até 11, tá? Então, por exemplo, o mês de outubro, que é o mês 10, no objeto calendar, ele é representado pelo número 9, tá? Então, se o usuário informou aqui o mês 10 como sendo o mês de outubro, eu tenho que diminuir 1 de 10 para que o mesmo represente o mês de outubro, ok? Porque se eu manter o mês que o usuário informou, aqui ele vai colocar 1 mês a mais, como se fosse 1 mês a mais, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou criar aqui um objeto data inicial da classe calendar, eu vou definir o dia como o dia primeiro, o mês para o mês que foi informado e o ano para o ano que foi informado lá pelo usuário. Logo depois eu crio um outro objeto data final, onde eu vou colocar como, aliás, eu vou setar o dia do mês para o último dia desse mês. Por exemplo, o mês outubro de 2012, ele tem quantos dias? No caso, 31 ou 30. É, no caso, o mês de outubro são 31 dias o máximo, né? Então, aqui, esse método getActualMassimum, ele vai retornar para a gente o valor de 31. Então, ele vai definir aqui o dia para como 31, o mês para o mês de outubro e o ano 2012, ok? Então, a data final será 31 de outubro de 2012 e a data inicial 1 de outubro de 2012, ok? Logo depois eu vou criar aqui um objeto da classe critéria, onde eu vou buscar os colaboradores, tá? Quais são as restrições que eu vou adicionar a essa minha critéria? Bom, a data de admissão, eu vou aqui primeiro abrir o banco de dados, aqui na tabela colaborador, tá? Eu tenho aqui alguns atributos, tá? E um desses atributos é a data de admissão. Então, a restrição que eu vou incluir aqui para que o sistema busque os colaboradores é a seguinte. A data de admissão, ela tem que estar entre a data inicial, que é a data que nós definimos aqui, e a data final, ou seja, entre 1 de outubro de 2012 e 31 de outubro de 2012, tá? Ou, no caso aqui eu estou adicionando uma restrição OR, né? Então, ou essa data de admissão está entre 1 de outubro e 31 de outubro, ou a data de demissão, tá? Que é a data que nós temos aqui também, que é um outro atributo aqui do... Da tabela colaborador, ou então a data de demissão está nesse mesmo período, tá? Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando todos os colaboradores que foram admitidos ou demitidos no mês de outubro de 2012, ok? De posse desses dados, eu vou retornar com essas informações aqui para o controller. Bom, retornado lá do servidor, eu vou verificar se não ocorreu nenhum erro lá na execução desse método, lá no servidor. Se ocorreu algum erro, eu vou instanciar aqui uma nova exceção, tá? Eu vou gerar uma exceção com a mensagem erro ao buscar os dados do servidor. Aí eu vou forçar aqui a execução de uma exceção, tá? Caso não ocorra nenhum erro, qual será o procedimento? Eu vou instanciar aqui um objeto empresa VO, tá? Eu vou buscar a empresa que o colaborador logado no sistema está vinculado, tá? O usuário, né? No caso. Eu vou pegar essa lista de colaboradores que foram trazidas lá do servidor, né? Através aqui do método getRose. E vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma tela para que o usuário informe o local de gravação do arquivo KGED que vai ser gerado, tá? O usuário selecionou um arquivo, então eu vou agora criar um objeto da classe gera arquivo KGED, tá? Onde é que se encontra essa classe? Bom, aqui eu tenho um pacote com .t2tirp.folhapagamento.cliente.kGED, ok? Então eu tenho aqui a classe gera arquivo KGED. Essa classe vai ser responsável por gerar o arquivo do KGED, tá? Eu tenho aqui os bins utilizados pelo TECGED, tá? Então esses bins foram gerados. E eu tenho aqui também o arquivo KGED.xml que representa para mim o layout do arquivo, tá? Então esse layout do arquivo, ele foi construído de acordo com essa informação que nós temos aqui no documento layout arquivo KGED 2010-2012. Então você deve analisar aqui o layout para que você possa gerar esse arquivo XML do TECGED com o layout, com as informações que serão incluídas no arquivo, tá? Então depois você analisa com calma o layout que foi gerado aqui nesse arquivo XML e ele está de acordo com o layout informado aqui no manual do KGED, ok? Bom, então qual que é o procedimento aqui para gerar o arquivo do KGED? Aqui no método gera arquivo KGED, que foi chamado aqui pelo controller, né? E passado aqui como parâmetro o arquivo que será salvo, a empresa, a lista de colaboradores, o mês de competência e o ano de competência e também a alteração autorizada. Então vamos aqui na classe gera arquivo KGED, nós recebemos esses parâmetros, primeiramente eu busco o arquivo com o layout, né? Do arquivo que será gerado, eu crio um arquivo flat file, tá? Eu crio um registro do tipo A, eu defino os dados desse registro tipo A, tá? Aqui nós já temos um primeiro todo, que é o seguinte, onde buscar o endereço da empresa, tá? Então nós estamos setando aqui os dados do endereço da empresa de forma estática por enquanto. Então você deve analisar aqui o banco de dados, né? Você deve analisar o DER e identificar como é que nós faríamos para buscar os dados do endereço da empresa, no caso aqui é o autorizado, o registro do tipo A. Quando você ver o manual, você vai ver que o registro do tipo A é os dados do autorizado. Como é que nós fazemos para buscar os dados dessa empresa lá no banco de dados? Então é isso aí que esse todo está querendo saber, tá? Lembrando que esses todos, eles serão discutidos lá no ambiente de suporte, tá? Que é o ambiente EAD da T2TI. Bom, definidos os dados do tipo A, eu vou adicionar esse registro ao meu flat file, ok? Eu adiciono aqui 1, a minha sequência. Logo depois eu vou definir os registros do tipo B, ok? Nós temos que setar aqui todos os atributos desse registro do tipo B e temos aqui alguns todos, tá? O primeiro que nós temos aqui para o tipo B é como saber se já foi enviado o arquivo anterior deste estabelecimento. Se nós verificarmos aqui no layout, nós temos aqui a seguinte informação. No registro tipo B, que é o registro que contém as informações do estabelecimento, nós temos aqui o campo primeira declaração, que é do tipo numérico contendo uma posição. E o que que ele define? Ele define se é ou não a primeira declaração do estabelecimento ao CAGED, tá? E isso está de acordo com a lei 4923 barra 65. E esse Tudu quer saber exatamente isso. Como é que nós vamos definir, né? Como é que nós iremos saber se já foi enviado o arquivo anterior deste estabelecimento? Ou seja, esse estabelecimento já enviou uma declaração para o CAGED? Então, você deve analisar e verificar como é que nós informamos esse atributo aqui no arquivo, tá? Outro Tudu que nós temos é buscar o CEP do estabelecimento no banco de dados, tá? Por enquanto, nós estamos definindo aqui também o endereço de forma estática. Então, resolvendo esse primeiro Tudu aqui da busca do endereço na empresa, você vai também resolver essa parte que está sendo feita de forma estática. Logo aqui abaixo, nós temos um outro Tudu, tá? Aqui no atributo total empregados primeiro dia, nós temos que informar o seguinte. Ele é do tipo numérico, tá? Nós temos que informar o total de empregados existente na empresa no início do primeiro dia do mês de referência, tá? Ou seja, da competência. Então, como é que nós vamos saber quantos empregados que a empresa tinha no primeiro mês, aliás, no primeiro dia do mês de competência, tá? Então, essa é a pergunta que está sendo feita aqui nesse Tudu. O outro Tudu que nós temos aqui agora é sobre o porte do estabelecimento. Então, qual a pergunta que está sendo feita? Onde buscar os dados do porte, aliás, onde buscar os dados do atributo porte do estabelecimento? Bom, se você analisar aqui novamente o layout do arquivo, o porte do estabelecimento também é um campo do tipo numérico com uma posição e você deve informar se o estabelecimento se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte, empresa órgão na classificação, o microempreendedor, tá? Aqui tem as possíveis opções. Então, você deve analisar e também analisar o DER para ver se essa informação a gente consegue buscar lá no banco de dados, ok? Bom, continuando aqui, então, nós temos aqui que buscar também no banco de dados o KINAI, tá? O KINAI da empresa, nós estamos setando aqui de forma estática e também o telefone com o DDD, tá? Bom, logo depois de definido esses dados do registro tipo B, nós adicionamos esse registro ao flat file, tá? A partir de agora, nós iremos definir os dados dos registros tipo C, tá? Então, aqui nós iremos fazer um laço, ok? Nesse laço, nós iremos percorrer toda a lista de colaboradores, lembrando lá que essa lista de colaboradores são os colaboradores admitidos ou demitidos no mês de competência que foi selecionado pelo usuário, tá? Então, aqui eu vou ter mais alguns TODOS, tá? Eu vou setar os dados desses colaboradores, né? O primeiro TODO que nós temos aqui para o tipo C é como buscar a informação dos atributos sexo e data de nascimento. Então, aqui nós temos dois atributos do colaborador. A primeira aqui é sexo e a outra que é data de nascimento, tá? Se você analisar aqui no banco de dados, aqui na tabela colaborador, nós não temos essas informações, tá? Provavelmente, essas informações estarão aqui na tabela pessoa ou pessoa física, né? No caso aqui é um item específico, né? Um atributo específico de pessoa física. E aqui está, ó. Sexo, data de nascimento, tá? Esse TODO aqui pergunta exatamente isso. Como é que nós iremos buscar esses dados, né? Como é que é feita essa vinculação de colaborador, pessoa e pessoa física? Então, você deve analisar o DER e descobrir aí como que nós buscamos esses dados lá no banco de dados, ok? Temos aqui também o nível de formação. Apesar que o nível de formação, né? O grau de instrução já tem aqui o atributo definido, né? Nós não precisamos buscá-lo novamente, tá? Outro TODO que nós temos aqui em relação ao tipo C é como buscar a informação dos atributos salário mensal e horas trabalhadas. Bom, então, novamente, você deve analisar o DER, tá? E verificar no DER em qual tabela você vai encontrar essas informações, ok? Continuando, então, nós temos aqui que setar a data de admissão, tá? O tipo de movimento. Lembrando que você deve analisar o documento do layout para poder entender o que deve ser informado nesses atributos. Nome do empregado, CTPS, a série do CTPS. Logo aqui nós temos mais um outro TODO, tá? Como buscar a informação dos atributos raça-cor, pessoa deficiente, CBO2000, aprendiz e tipo de deficiência, tá? Então, nós precisamos setar esses dados aqui no registro do tipo C, tá? Precisamos também do CPF e do CEP de residência do trabalhador, tá? E como é que nós fazemos para buscar esses dados lá no banco de dados? Em qual tabela que essas informações são encontradas, tá? Então, você deve novamente analisar o DER, analisar o manual do CAGED para saber que informação que você deve atribuir, né? Setar nesses atributos e definir como é que nós fazemos essa busca lá no banco de dados, ok? Bom, finalmente aqui nós temos a definição dos atributos dos registros, aliás, do registro tipo X, tá? É dos registros, né? Também nós precisamos aqui fazer um laço nos registros tipo X. Se vocês perceberem, o registro tipo X, ele é praticamente igual ao registro tipo C, tá? Mudando apenas alguns itens. Que no caso aqui... Bom, aqui no colaborador nós temos o PIS-PASEP, instrução, salário mensal. Eu vou analisar aqui no... No layout do arquivo, né? No arquivo XML. Que aqui no registro tipo C, nós temos aqui um campo com tamanho 7, que o nome dele é o FILLER, tá? E ele é preenchido com espaços em branco, logo depois da série CTPS. Só que aqui no registro tipo X, depois aqui da série da carteira de trabalho profissional, nós temos outros três registros, que é a atualização, mês de competência do acerto e ano de competência do acerto, tá? Então, essa é a diferença entre o registro X e o registro C, tá? E isso está especificado aqui no layout do arquivo, tá? Então, você deve entender aqui como que se deve montar esse arquivo e se realmente precisa desses dois tipos de registro. Será que não é somente necessário o registro tipo C? E no caso, nós acrescentaríamos aqui ao registro tipo X, que é um registro de acerto, essas outras três informações, tá? Então, mais um item para que você analise e identifique a real necessidade da inclusão desse registro do tipo X, já que os outros atributos são idênticos ao do registro tipo C, ok? Bom, então definidos os dados do registro tipo X, nós adicionamos esse registro ao flat file, ok? Logo após, esse arquivo é gerado de acordo com o caminho do arquivo, né? Com o arquivo selecionado pelo usuário aqui no controller, tá? Após gerar esse arquivo, o sistema vai emitir uma mensagem para o usuário, arquivo gerado com sucesso, tá? Caso ocorra algum erro na geração desse arquivo, será gerada aqui uma exceção, né? Será lançada uma exceção e será emitida uma mensagem para o usuário de que ocorreu um erro ao gerar o arquivo, ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para gerar o arquivo KGED.